Hey guys, eu sou o Nicham, dono desse canal fudido pra cacete. Eu só criei esse canal secundário porque eu pensei que ia perder o canal principal, de tão ferrado que ele tava. Só que apagando alguns vídeos e privando outros, eu consegui salvar o canal. Nesse vídeo eu vou tentar explicar o que aconteceu com o canal principal e o que eu pretendo fazer com o canal secundário, já que o principal não corre mais risco de ser banido. Eu sei que muitos de vocês não sabem o que é strike ou como ele funciona, então vou dar uma breve explicada pra que todo mundo possa entender, ok? Se você tomar um strike, você fica uma semana sem poder publicar vídeos ou postagens na comunidade, stories, uma semana de castigo. E pra esse strike sumir, você tem que esperar 3 fucking meses. E se você tomar mais um strike antes desses 3 meses acabarem, você fica 2 semanas de castigo. E se você tomar 3, diga adeus a todos os seus inscritos. Vídeos, acabou cara, você foi banido, você foi banido. Como eu era iniciante aqui no YouTube, tipo, não faz nem um ano que eu criei o meu canal, eu acabei tomando um strike. O que eu tinha no YouTube ia dizer, puta merda, tô ferrado. Mas como eu era noob, eu pensei, uau, uma semana de folga. Dias depois eu tomei outro strike. Aí sim eu percebi que mais um strike seria o fim do canal. Na época eu até fiz um vídeo sobre isso, falando que ia dar um tempo do canal e tal. E sabe o que é mais engraçado? Engraçado agora, porque na hora eu quase chorei. Eu esperei esses 3 meses, 90 dias, pra sair o strike. Quando finalmente saiu, no dia seguinte eu tomei outro. E fiquei com dois strikes de novo. Não, mas tá de boa, depois de uns dias o strike mais antigo sai e eu fico só com um de novo. E realmente ele saiu, porém, alguns dias depois eu recebi um e-mail do YouTube. Dizendo que o meu canal não era mais monetizado. Alguns de vocês também não sabem o que é monetização. É basicamente o que faz você ganhar dinheiro com os vídeos. Se seu vídeo não for monetizado, você não ganha nada. E quando eu recebi esse e-mail eu pensei, já era, acho que esse canal não tem mais solução. E foi quando eu criei esse canal secundário. Eu tinha quase certeza que ia perder o canal principal. A certeza veio dias depois, quando eu tomei outro strike e fiquei com dois strikes de novo. E teria que esperar mais 3 meses pra esses strikes saírem. Qualquer erro poderia ser o fim. Fiquei bastante desanimado. Mas não desistido, depois de 6 meses na corda bamba, eu consegui salvar o canal. Tá, mas como o canal principal não tem mais risco de ser banido. Como que fica o canal secundário? Vai ficar parado com dois vídeos? Eu não sabia o que fazer, se dava o canal pra alguém ou se eu vendia o canal. Até que certa noite veio a ideia brilhante de gravar outro tipo de conteúdo. Eu sempre quis gravar vlogs pro YouTube. Mas eu ainda não tenho os equipamentos necessários. Enquanto eu não tenho uma câmera ou um tripé, eu ainda tenho o gravador do meu celular. Eu posso fazer vídeos falando sobre algo só com a minha voz. Claro que a do Google é muito mais bonita que a minha. Mas daria muito trabalho converter tudo isso com a voz do Google. E como vocês sabem, eu sou vagabundo. É a primeira vez que eu faço um vídeo assim. Então provavelmente tá uma bosta. Mas a gente vai aperfeiçoando com o passar do tempo. No futuro eu vou assistir esse vídeo e dizer. Meu Deus, como que eu roupei isso pro YouTube? Eu vou focar mais nesse tipo de vídeo. Me aperfeiçoar. Igual me aperfeiçoei nos memes. Assistir o vídeo, ver o que precisa melhorar. E melhorar no próximo. É assim que a gente vai ver. O meu canal de memes ainda vai ser o meu canal principal. Mas eu não vou postar esse tipo de vídeo lá. Aquele canal nasceu com memes e vai morrer com memes. Eu vou usar esse canal pra postar vídeos que eu tenho vontade de fazer. Mas não posso. Porque meu canal é de memes. Vai ser tipo um outro lado do Nietzschean. O que vocês ainda não conhecem. Esse canal tem bem menos inscritos que o canal principal. Que boa, não tô passando vergonha pra tantas pessoas. Esse é o início de uma nova era. De um novo Nietzschean. Eu quero agradecer a você que assistiu até aqui. E que provavelmente vai ver os outros vídeos nesse estilo. Isso significa que não importa o que eu faça. Vocês sempre vão tá lá pra me apoiar. Mas mesmo que não fique nem mil pessoas me assistindo. Ou 500. Ou até mesmo 100. Eu vou continuar fazendo. Porque se você realmente quer algo, você tem que ir atrás. Não tem que ligar pras críticas. Eu não tive apoio quando criei aquele canal de memes. Na verdade eu era zoado. Alá, quer ser youtuber, kkk. Mas eu só ignorava. Eu não precisava que ninguém me desse motivação. Eu mesmo me motivava. E vai ser a mesma coisa com esse canal. Eu vou fazer dar certo. Galera, eu nunca pedi pra comentarem. Nem pra se inscreverem ou deixarem like. Mas dessa vez eu quero que vocês comentem. Sugestões pros próximos vídeos. Tipo, respondendo inscritos ou gameplay. Jogando com o senhor Carlinhos. Ou jogando com os inscritos também. E deixa o like. Senão seu pai vai comprar cigarro. Dei sugestões de novo nome pra esse canal também. O Nietzschean 2 não cola mais. E se não é mais um canal secundário. No futuro provavelmente esse vai ser meu canal principal. Eu já pensei em um nome. Mas eu quero ver a sugestão de vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E como já dizia, eu sabe, eu digo. Essa é só a minha opinião. Meu pau na sua mão.